Atravessei Danço bolero, danço samba, danço tchá, tchá, tchá Porque nasci, nasci para bailar Rimo Raimundo com a virada desse mundo Vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira Toco surdo e frigideira, atabaque e cansar Porque nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar Atravessei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci para bailar Abri veredas e cancelas pra poder passar Porque nasci, nasci para bailar Danço bolero, danço samba, danço tchá, tchá, tchá Porque nasci, nasci para bailar Rimo Raimundo com a virada desse mundo Vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira Toco surdo e frigideira, atabaque e cansar Porque nasci, nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar Por que nasci para bailar? 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 Por que nasci para bailar?